Tomando uma cerveja na mesa do bar Joga a conversa fora, fala sem parar E toma uma cachaça, pede a saideira Conversa uma besteira, já tá sem noção E vai até pela calçada, segue pelo asfalto Porque o capa alto tá sem condição Ele tá de volta pra Babilônia É lá que ele quer morar Lá ele encontra de tudo Lá de tudo vai rolar Ele tá de volta pra Babilônia É lá que ele quer morar Lá ele encontra de tudo Lá de tudo vai rolar Sou Gabriel Souto e sou também da formação da Greosa do começo Então eu e Paulo somos do Souto e da formação da Greosa, assim, original E aí a gente sempre tocou aqui, nesse corre aqui do escritório Sempre foi essa diversão, galera bombando, esquentando tudo Pro carnaval, toda a vida essa loucura de tocar um monte de música Fazer o bailão E porra, é massa demais ter voltado, né? Depois desses anos aí Difíceis Todo ano que tinha o baile da Greosa Tinha o do Souto na Cola Que é as bandas, né? Que faz esse som mais, assim, dançante Rebolativos aqui do Natal E junto tinha a Luiza também E enfim Vamos curtir aí essa noite Vamos ver o que é que dá Bateu, bateu agora Bateu, bateu agora Bateu, bateu agora Bateu, bateu agora Bateu forte, bateu asa, pegou o jeito e vou Bateu forte, bateu firme, bateu bumbo com amor Do embalo acelerado, vem com a gente se... E aí galera, pois é, Bloco da Greosa A gente tava com muita saudade desse rolê, né? A gente começou aqui no escritório, né? Primeiro baile da Greosa Primeira vez que a gente tocou ao vivo, na vida Foi aqui Nessas festas de domingo, né? Virou uma espécie de tradição da gente Vim fazer o baile aqui E bom, nós ficamos três anos praticamente congelados, né? A Greosa se apresentou só duas vezes nesses três anos A gente não fazia muito sentido na pandemia, né? Uma banda de carnavalesca, festiva De dançar, de festa, né? Então essa volta pra gente tá sendo bem emocionante E uma agenda espetacular, enorme, né? Além das festas do Bloco Carnaval Bombado Show com Felipe Cordeiro Vários shows também na agenda extra E pra gente da Greosa tá sendo incrível, né? A gente tá defendendo um disco que a gente lançou em setembro Agora chamado Esperanza Uma nova formação da banda, né? Chegou a Ivalta, a Ana Morena E o Bloco sempre teve essa conotação, né? De reunir os artistas portiguários em volta dessa ideia, né? Todo mundo tem outras bandas, né? Outros projetos Termina que ali no verão e no carnaval A gente se encontra pra tirar esse som de festa Assim, tem sido momentos incríveis aqui no escritório Hoje tá aí absolutamente lotado, esgotado, né? E, bem Só alegria, né? A gente já agradece aí Todo mundo tem colado no Bloco da Greosa E vai até a Quarta de Cinza, né? Tem muito carnaval e muita Greosa pela frente ainda Sou um simples cidadão Ela é uma gata massa Bem no meio da curtição Tu suges da fumaça Libera a gente aí Vai resolver outra parada Aqui tem tanta gente ruim O Coringa O Charada É sempre um prazer imenso Vim aqui pra Natal Toca aqui pra galera Ainda mais a convite de Foca, né? Há quem diga que Foca é meu irmão Eu não sei se é o irmão mais novo ou mais velho A gente tá no mesmo patamar ali, né? A gente tá da mesma espécie E é isso É sempre um prazer imenso Eu acho que essa parceria Só faz aproximar cada vez mais Paraíba e Rio Grande do Norte Então, sempre é um prazer Vim trocar aqui Vim trocar aqui